Fala família, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui, professor Celso. Tô com cabelo gigante, né, porque estamos em quarentena e não tá dando pra cortar. Você também, esse pá, tá com cabelo grande, se você estiver assistindo isso daqui durante a quarentena. Possivelmente, né, talvez, não sei. Tô aqui com uma parte quebrada da minha moto, que tá aqui na minha mesa. Uma caixinha de cotonete com um cotonete, papel higiênico praticamente sem nada e um livro do Hitler, porque eu gosto de história. Então são as coisas mais aleatórias que você poderia pensar que estarão na minha mesa. Uma faca também? Cada coisa, né? Mas beleza então, pessoal, como é que vocês estão? Como é que você está aí, meu cara parceira? Como é que você tá, Bruno? Como é que você tá, Carlos? Como é que você tá, Maria? Como é que você tá, Valéria? Não sei, né, qual que é o seu nome. Mas vamos lá. Pessoal, a gente hoje vai falar sobre um assunto que, ele não é difícil, ok? Ele é um assunto fácil, na real, pra você entender a base dele. Se você quiser se aprofundar, aí fica um pouco mais difícil. Mas a base dele é bem fácil, tá bom? A gente vai falar de um negócio chamado artigos, ok? Artigos. Aqui, deixa eu abrir a imagem. Então, artigos, ok? Estão conseguindo ver bem? Aí, a gente vai falar sobre artigos, então, tá, gente? A gente tem dois tipos de artigos. A gente tem artigos definidos e a gente tem artigos indefinidos. Hoje, a gente vai falar sobre os indefinidos, ok? Vamos falar sobre, então, artigos indefinidos. Primeiro, a gente tem dois artigos indefinidos. A gente tem o A e o N. O que significa A e N em português? A significa um e uma e N significa um e uma, ok? Então, peraí. O A é um e o N é uma? Não, 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 não. A é um e uma. N ou I uma. Os dois significam as duas coisas, ok? Então, por exemplo, a boy, um garoto. A boy, um garoto. A girl, uma garota. Então, você viu que o A significa um e que o A também significa uma, tá bom? Então, os dois significam a mesma coisa, ok, gente? Agora aqui, an apple, uma maçã. An elephant, um elefante. Então, você viu que o N significa uma e o N também significa um, tá bom? Então, A, um e uma. N, um e uma. Os dois significam as duas coisas. Beleza? Então, é basicamente isso daí. Simples, né? O A é um e uma, o N é um e uma. Então, qual que é a diferença? Quanto que eu vou usar um e quanto que eu vou usar o outro? Seguinte, galera. O A, você vai usar antes das consoantes, tá bom? Então, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Então, antes das consoantes. E o N, você vai usar antes das vogais. A, E, I, O, U. Tá bom. Simples assim. A antes de consoante e N antes de vogal. Por isso, você pode dizer aqui, ó. Boy é uma consoante, por isso que eu coloquei o A. Girl é uma consoante, por isso que eu coloquei o A. Apple, A é vogal, por isso que eu coloquei o N. E elephant, vogal, por isso que eu coloquei o N. Tá bom? Simples assim, tá, gente? Então, agora, vamos criar umas frases aqui de exemplo. Vamos lá. Aqui, ó. Daí vocês falam pra mim qual dos dois que a gente vai colocar, beleza? Se eu coloco aqui car, pra mim falar um carro, eu vou colocar A ou vou colocar N? Vou colocar A. Por quê? Porque é uma consoante, ok, gente? É simples assim. A antes de consoante e N antes de vogal, cara. É muito simples. Vai lá. Fizemos uma com A. Agora, outro exemplo. Aqui, ó. Mouse. Vou colocar A ou N? M é consoante. Então, eu vou colocar A. A mouse. Um camundongo. Beleza? Vai lá. Outro exemplo. Pen. Pra mim falar uma caneta. Eu vou colocar A ou N? Vou colocar... Ó, P é uma consoante. Se P é a consoante, eu coloco o quê? A ou N? Eu coloco A, pô. Aí. A car, a mouse, a pen. Antes de consoante, coloca A. Simples. Simples. Agora vamos ver vogal. Deixa eu pensar aqui numa palavra que começa com vogal. Aqui. Egg. Vou colocar A ou N? Vou colocar N. Por que eu vou colocar N? Porque é egg que começa com vogal. Vamos lá. Deixa eu pensar em onde que começa com vogal agora. Aqui, ó. Elevator. Elevador. Como é que eu vou falar um elevador? Colocar A ou N? Colocar N. Porque começa com vogal. Simples assim. Muito simples. Mais uma. Island. 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 Que é a ilha. Para me falar uma ilha. Vou colocar A ou N. Colocar N. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque começa com vogal. Então, antes de consoante, coloca A. Antes de vogal, coloca N. Muito simples. Muito simples, galera. Muito simples isso daí. Então, explica para mim. Quando que eu coloco A e quando que eu coloco N? Ah, você já não sei como é que explica. Meu. A, antes de consoante. N, antes de vogal. Acabou. Acabou. Podia parar a aula aqui agora. Aqui, pronto. Já resolveu uns 90% dos seus problemas aí, ok? A, consoante. N, vogal. Acabou. 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 O que acontece é muita gente se confundir, né? Eles entendem que é um antes de consoante e um antes de vogal. Só que daí eles colocam o A antes das vogais e o N antes das consoantes. Então, pelo amor de Deus, gente. Não troquem isso, tá bom? É antes de consoante. N antes de vogal. Ok? Não troquem isso. Nunca, 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 nunca. Então, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Agora aqui, ó. Outra coisa. Não use A e N para plural. Não vou usar para plural. Por quê? Porque significa um e uma. Se eu for falar aqui, por exemplo, N boys, né? Sendo que boys está no plural, vai ficar um meninos. Então, cara, ontem eu vi um meninos muito bonito. Errado, pô. Você não coloca quando for plural. Se for assim, celulares. Eu vou falar, cara, eu tenho um celulares. Se eu estou falando que é A1, já não podia ser celulares, né? Então, não usa antes de plural, tá bom? Você não vai usar antes de plural. Acabou. Então, por exemplo, aqui, ó. Você fala assim, they are nurses. Elas são enfermeiras. Antes de enfermeira, eu vou usar A ou vou usar N? Pensa aí. Se você falar A, você errou. E você que falou N, você errou também. Porque você não usa nenhum dos dois. Você não vai colocar nada aqui, ó. Você pode ser, ó. Não coloca nada. Se tiver numa questão, você coloca um traço para mostrar que você não vai colocar nada. Por quê? Vai ficar, elas são enfermeiras. Ok? Você não precisa colocar A e N. Senão seria, elas são uma enfermeiras. Elas são uma enfermeiras. Então, não coloca se for plural. Ok, gente? Então, já vimos que o A é antes de consoante, o N é antes de vogal. No plural, você não usa nada. Ok? Agora, vamos ver algumas exceções e algumas regrinhas. Por exemplo, coloque A antes da semivogal, Y e H sonora audível. Vamos assim. Y, ele não é considerado só consoante. Tá bom? Ele é considerado uma semivogal. Ou seja, ele pode ser usado como consoante ou como vogal. Pois é. Pois é. Quebrando paradigmas aí, né? Abre a mente. Então, por exemplo, aqui, ó. A palavra ear. Ear começa com Y. E a gente vai colocar A. Ok? Então, aqui ele está sendo uma consoante normal. House. House. H é consoante. Ele também vai ser colocado A, né? Eles estão sendo consoantes aqui. Só que note que o ear, ele vai poder ser vogal também. Ok? Então, vamos continuar. Aqui, ó. Coloque A antes das palavras que iniciem por EU, EW, EU. Já que essas letras têm o som de consoante quando aparecem no início das palavras. Beleza? Então, olha aqui, ó. A, eufimismo. Né? E é vogal. Só que isso daqui tem som de consoante. Ok, gente? Então, a gente vai colocar o A. A, U. Então, U é ovelha. E tem som de... Quer dizer, E, W aqui tem som de consoante. Então, eu coloco A. University Language. A letra U aqui, ela tem som de consoante. Então, eu coloco A. Ou Universal Language, né? I University. A letra U aqui também tem som de consoante. Tá bom? Então, você vai colocar o A. Ok, pessoal? Agora aqui, ó. Quando eu for em relação ao A, né? Coloque A. Antes do H, mudo. Ok? Não audível. Por exemplo. E aí, existem quatro palavras em inglês assim só. Ó. Aqui, ó. An ear. Quer dizer, an air. An air. Um herdeiro. Um herdeiro. Nesse caso, eu não vou falar o H. Senão, a palavra an hair. Mas eu falo an air. Então, é meio que não tivesse esse H, daí eu vou só pelo E. Aqui, ó. An honor. Eu não falo H. O H, ele é mudo. An hour. Não falo H. An honest man. Não falo H. Então, quando for air, honor, hour e honest, você coloca an, porque esses Hs são mudos. Ok? Já o H aqui, ó. Ele não tá sendo mudo. Ele tá em som, né? Dá pra você escutar. How. How's. Eu escuto o H. Ele tem um somzinho ali, né? Beleza? Então, é isso, tá, gente? A antes de consoante. N antes de vogal. Não use A e N pra plural. Aqui tá as regrinhas de como... Das exceções do A. E aqui tá as regrinhas da exceção do H. É basicamente isso, ok? Então, essa aqui é uma aula pra você entender como é que eu uso o A e o N de uma forma básica. Beleza? Aqui você já entende praticamente tudo. E aqui é só algumas regrinhas. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo agora aprofundando mais um pouco nesse A e N, ok? Mas isso aqui já soluciona 95% dos seus problemas. Beleza, galera? Então, é isso. Tamo junto e... Falou! Aliás, tem uma tampa de lixo de banheiro na minha mesa. Pois é. Muita coisa estranha, né? Tamo junto. Tchau. Tchau.